Olá, agora cá estou eu, mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de um autor que provavelmente influenciou o Herman Hesse a escrever o Siddhartha e que hoje, ao contrário do autor do Siddhartha, é um autor completamente desconhecido durante o público. Mas hoje vamos ficar a saber alguma coisa sobre ele. Então eu vou falar-vos de Karl Gellerup. Karl Gellerup, que foi um poeta e romancista, nascido em 1857 na Dinamarca e falecido em 1919 na Alemanha e que, juntamente com o seu compatriota Henrique Pontopidá, ganhou o Prémio Nobel de Literatura de 1917. Ora, então, o Karl Adolf Gellerup nasceu em Rojota, que era uma aldeia próxima de Presto, que fica ali na zona da região da Zelândia, na Dinamarca. Nasceu no dia 2 de junho de 1857. Era filho de um vigário, portanto, um pastor protestante, que morreu quando ele tinha 3 anos de idade. Então ele teve que ser criado por um tio. Estudou, estudou numa escola normal, até o ano de 1874, e depois foi para a universidade e licenciou-se em Teologia, na Universidade de Copenhaga. Ora, portanto, com o objetivo de seguir a carreira da família, não é? E tornar-se, portanto, religioso. Mas, no final da década de 70, portanto, logo pouco depois de completar a faculdade, ele começou a ter dúvidas e rompeu com a sua formação religiosa, abandonou o objetivo de seguir a carreira da família e começou, primeiro, por se tornar um entusiasta do naturalismo, do movimento naturalista, influenciado por um seu compatriota, que era o Georg Brandes, e começou, então, a escrever romances naturalistas, bastante audaciosos, assim, sobre amor livre. E o seu primeiro romance teria, em português, o nome de Um Idealista, que foi editado em 1878, e que a história tinha muito a ver com esta sua rotura do cristianismo. Mas era difícil, não é? Portanto, assim, rapidamente, esquecer completamente as suas origens. e, pouco a pouco, foi-se desligando da linha lá do Brandes e, em 1885, ele rompeu totalmente com os naturalistas e voltou-se para o romantismo. Portanto, o romantismo, portanto, tinha sido um género muito em voga já há uns... muito antes, talvez uns 50 anos antes, mas ele foi, portanto, podemos chamar o neoromântico, não é? Então, ele, depois, depois dessa fase do romantismo, ele, um bocado por influências das teorias do Darwin, muito em voga na altura, e também de outros autores, ele começou a ficar a sentir-se atraído mais para o ateísmo, para o ateísmo. E então foi até eu, durante muitos anos. Mas, no final da vida, começou também a renascer nele uma religiosidade, mas uma religiosidade nova. Não já a Cristo para o cristianismo, mas de tendências budistas. ele começou a interessar-se pelo budismo e pelas outras religiões orientais. E, realmente, as suas últimas obras, como veremos mais à frente, são, realmente, de grandes características budistas. Mas, um traço que é central a toda a sua obra é a atração dele pela cultura alemã. Provavelmente, foi muito influenciado nisso pela esposa, que era uma cidadã alemã. E, uma coisa é certa, eles, no ano de 1892, deixaram a Dinamarca e foi com a esposa, com a família, a residir para a qualidade de culture. Culture que ficava nos arredores de Dresden, mais ou menos no sudeste da Alemanha. E os dinamarqueses não gostavam nada disso. Ele tornou-se, por causa disso, bastante impopular lá na Dinamarca. Tornou-se uma pessoa non-grata lá no seu país natal. Ele, com o passar dos anos, que foi-se identificando cada vez mais com, não só com a cultura, mesmo com, fosse considerar-se quase prático, como quase um alemão. Identificou-se, devemos dizer, totalmente com as, com o império alemão da época, de tal maneira que ele apoiou completamente os objetivos que levaram à Alemanha à guerra, à primeira grande guerra de 1914 a 1918. e mais, ele, a partir aí, mais ou menos da viragem do século, a partir, mais ou menos, de 1900, ele deixou de escrever em dinamarquês e passou a escrever em alemão. Todos os livros daí para diante dele passaram a ser escritos em alemão. Dizia ele que acreditava que a língua alemã ajudava-o a desenvolver-se mais, a desenvolver a sua arte, que tinha, que facilitavam a sua escrita na língua alemã. Agora, voltando mais, digamos, para a sua obra, começámos por mencionar umas que eram, assim, os dramas, assim, mais, tipo, wagnerianos, assim, mais o género do Wagner, e, portanto, já, cada vez, que já demonstrava o seu crescente interesse pelo romantismo. Os mais importantes obras dessa época é um romance que, em português, teria o nome de O Aprendiz dos Alemães, ou, talvez, O Aprendiz de Alemão, não sei assim, não seria muito bem como Marx poderia traduzir, que foi editado em 1882 e que é um conto bastante, até parcialmente, quase muito autobiográfico, em que conta a história de um teólogo que transita para o ateísmo, portanto, e depois também se torna um intelectual alemão, portanto, uma história muito seguindo a história dele próprio. Outro livro dessa época é o Mina, Mina, o nome de mulher, que foi editado em 1889, que é uma história de amor, mas, principalmente, um estudo da psicologia feminina. outra grande obra, que, aliás, é considerada uma das suas obras-primas, talvez até a sua obra-prima, que é também dessa época, que é aquilo que em português seria O Moinho, que foi editado em 1896 e que é uma lodama sinistra de amores e ciúmes, muito inspirado no Zola, na escrita do Emile Zola, que nós vamos agora a francesa, Emile Zola, e que, de facto, como disse, é considerada uma das suas principais obras. Agora, seguindo, então, para aquela outra última fase da vida dele, em que ele foi claramente influenciado pelo Budismo e pela cultura oriental, temos aquela que é a mais aclamada obra dessa fase, que é em português se chamaria O Peregrino Camarita. Foi editado em 1906. Portanto, este já um dos escritos é alemão. Que parece uma história, pelo menos assim o consideraram lá na Dinamarca, uma história muito esquisita, um romance muito estranho. Ele apresenta aí a história do Camarita, que era filho de um comerciante indiano, que deixa a prosperidade terrena e a atração carnal, não é? Se tiver tempo e depois falarei mais de um romance, portanto, deixa as esposas e através de muitos altos e baixos que lhe foram aparecendo pelo caminho, ele depois de ter encontrado um monge estranho, estranho, que ele não reconheceu, mas que era o Gautama Buda, pronto, ele entra depois, morre, reencarna, não sei o quê, e caminha para o Nirvana. Como veem, é mais ou menos uma história quase igual à do Siddhartha do Doense. Como eu disse, que foi escrito cerca de uns 15 ou 16 anos depois deste. Este livro foi de tal maneira considerado quase como a Bíblia do Budismo que na Tailândia traduziram-o para tailandés e foi usado durante muitos anos, não sei se ainda atualmente, mas durante muitos anos ele fazia parte dos livros escolares. Era um livro de estudo, um livro escolar obrigatório. Pronto, então depois, além deste, escreveu também outro que era traduzido para português seria a esposa do perfeito. É tanto tanto uma história, um drama em verso ao género da Divina Comédia do Dante. É que é também sobre a vida terrena do Buda então como Siddhartha. Está a ver? Ele aqui fala mesmo já do Buda Siddhartha. em que mas numa vida do Siddhartha em que ele é muito influenciado pela sua esposa uma tal de Yasodhara e que ele vê por influência da esposa os seus esforços espirituais bastante limitados. Outra obra que é seria em português Os Viajantes do Mundo de Veld Vandere Portanto, Os Viajantes do Mundo que foi editado em 1910 e que é uma obra gigantesca em que ele toma como ponto de partida um acontecimento atual portanto que é uma uma academia alemã vai em viagem à Índia em estudo em viagem de estudo e por aí começa a história mas o que é certo é que depois a história começa a desenvolver-se por níveis é níveis cronológicos cada vez mais antigos em que as personagens começam a reviver as suas vidas passadas e acontecimentos que aconteceram portanto em eras anteriores apresenta portanto almas vagando de uma encarnação para outra encarnação até até a atualidade portanto está a ver estas são as obras digamos de mais influência então budista e oriental mas ainda não terminou porque ainda escreveu aquela que foi a sua última obra ele já já é idoso um trabalho muito interessante e que é de facto o seu único livro humorístico que tinha que ver também ainda com o budismo e com as religiões orientais então mas como de uma maneira muito muito estranha no fundo é uma sátira uma sátira mitológica muito peculiar aqui é o seguinte portanto os animais muitos animais morrem e vão lá para os campos elísios lá dos bichos os elísios o céu dos animais entre eles vamos encontrar por exemplo a cobra aquela cobra que picou a Cleópatra e que a matou não é o outro é o Argos que era o cão do o cão do Odisseu que é portanto o herói do livro da Odisseia do Mero o outro é a Vesva Mitra que é a vaca sagrada indiana e outro é é o o burro aquele burro que transportou Jesus Cristo às cavalitas no Domingo de Ramos quando Jesus foi aclamado pela multidão lembra-se quem conhece a Bíblia e além desses muitos outros entre eles cavalos cavalos famosos que pertenceram a grandes generais militares ao longo dos séculos bem todos esses bichos morrem mortos depois de mortos encontram-se lá no céu dos animais e então vão formar uma assembleia para tomar uma decisão muito importante decidem discutem e então elegem o cavalo branco que tinha pertencido ao príncipe Siddhartha que era o cavalo branco do príncipe Siddhartha aquele cavalo que o acompanhou ao longo da vida e que chegou à nirvana juntamente com ele foi esse que foi o eleito como o mais sagrado de todos os animais daí veio o título do livro o animal mais sagrado em alemão das heiligstativas pronto foi uma obra muito engraçada para terminarmos ora então como já disse o 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 foi galardoado com o prémio nobel não é por isso estou a falar nele do ano de 1917 mas não o ganhou sozinho porque o prémio de ação foi dividido a meias com um outro escritor dinamarquês que era o o o o Henrique Pontopidá que eu já falei aqui há uns tempos atrás e então o 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 foi galardoado pela sua variada e rica poesia que é inspirada em ideais elevados foi assim que disse lá o comitê nova enquanto que o 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 dinamarca portanto foi essas as razões pelas quais foram os dois escolhidos o o o o ganhar o prémio nobel foi uma coisa assim muito bem recebida lá na dinamarca esqueçam que eu como disse atrás ele tinha sido quase um proscrito lá no seu país de origem e então lá na dinamarca consideravam-no mais um 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 alemão do que um dinamarquês e tanto os da esquerda naturalista como como os da direita conservadora ninguém o gramado o interessante é que até havia até havia eruditos dinamarqueses que apoiavam a sua a sua nomeação e foi nomeado com o apoio dos 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 escritores e dinamarqueses mas o que é certo é que o governo e os políticos não eram muito com isso mas enfim como a Suécia tinha sido uma tinha mantido neutral durante a guerra não é a guerra grande guerra pronto tudo bem acabou por não levantar grande celema lá a deviação do prémio pronto entre os dois agora eles preferissem que tivesse sido só para o ponto opidar mas pronto foi aceito como um gesto de solidariedade entre ali os países escandinavos pronto tudo bem Karl Adolf Geller faleceu lá na sua na sua casa na sua morada do Kölscher lá na na Alemanha onde como vimos ele já residiu residia há muitos anos morreu no dia 13 de outubro de 1919 o Geller Rep provavelmente nunca ouviram falar nele eu também se não fosse o meu gosto pelos autores ganhar o prémio Nobel provavelmente nunca teria ouvido falar nele porque ele está completamente esquecido do grande público inclusive lá na Dinamarca e até na Alemanha só realmente os os eruditos portanto os estudiosos da da história da literatura e assim enfim ainda o reconhecem e o tomam como um honesto estudioso em busca em procura da verdade e que ao longo da sua vida procurou encontrar a verdade passou por várias ideias inclusive o ateísmo várias religiões e sempre em busca da verdade que lhe foi difícil enfim escolher mas parece que afinal acabou por como budista e defensor das doutrinas orientais Ora bem eu então não tenho nenhum livro dele porque de facto ele não tem qualquer livro editado em Portugal como aliás na maior parte do mundo os livros dele todos ou quase todos vários deles foram traduzidos para inglês mas no geral só existem edições ou em dinamarquês ou em alemão mas este livro então o tal que eu falei do do Camanita conta a história do o peregrino Camanita que foi também um que se um jovem rico filho de um próspero comerciado que a sua grande apaixonada casou-se com um outro com um rival ficou muito amorrecido mas pronto mas depois ele acabou por casar com um outro casou com outras duas mulheres teve duas mulheres acabou por renunciar a isso a essa vida terrena e carnal e decidiu iniciar uma peregrinação em busca da verdade e encontrou-se com com o Buda mas ele não o conheceu quando encontrou-se cruzou-se no início da sua peregrinação com um outro peregrino que o aconselhou que o acompanhou que o que o orientou mas ele não o conheceu o que é certo é que a pouco tempo depois ele leva uma grande amarrada de uma vaca e morre e foi o fim da sua vida mas o Buda que tinha visto nele um jovem muito promissor portanto fez com que ele entrasse logo na segunda fase do caminho que era só ter uma reencarnação em vez de sucessivas reencarnações que seria a última vida como humano como terrena ele voltou a encontrar-se com a a sua querida Vaziti que era a sua apaixonada que se tinha casado com o outro e então ela conta-lhe como era infeliz com o marido que ele não era era mau para ela e então queria abandoná-lo e queria tornar-se uma peregrina uma errante também depois a história evolui eles depois vêm-se a encontrar depois numa já numa digamos já num paraíso numa já vida superior vêm-se a encontrar outra vez os dois e acabam por atingir o Nirvana primeiro ela depois ele e pronto e isso e assim termina depois o livro agora eu encontrei a edição alemã original e encontrei a tradução inglesa na internet e através delas eu comecei ainda por traduzir a partir do alemão tem que mostrar aqui um bocadinho o primeiro capítulo e para terminar eu gostava de vos ler um bocadinho que conta como o Buda o Buda Gautama na terra circulou pelos pelo território onde tinha sido a sua infância onde ele começou a sua peregrinação e reconheceu as suas origens que eram a cidade das cinco colinas que foi aí que tinha começado a sua peregrinação rumo rumo à sublimidade e à Nirvana e então vou ler um bocadinho só um bocadinho para não perdermos muito mais tese capítulo primeiro o abençoado dá as boas vindas à cidade das cinco colinas uma vez o Buda vaguiou de um lugar para o outro na terra de Magadá e veio para Rajagadá o dia já estava a esgotar-se quando o abençoado se aproximou da cidade das cinco lindas como reflexo de uma mão abençoada pelos deuses os suaves rais do sol espalhavam-se pela ampa planície coberta de campos de arroz verde e prados aqui e ali pequenas nuvens rastejavam pela terra como se da mais pura pomba dourada mostrassem que as pessoas e os bois regressavam à casa do trabalho no campo e as sombras alongadas dos grupos de árvores estavam rodeadas por uma gloriosa cor do arco-íris da grinalda de jardins floridos os oleiros os terraços os cúpulos e torres da capital brilhavam e é incomparável derretimento de cores como se fossem formadas a partir de topázios ametistas giopalas a fileira de colinas rochosas lá continuava tomado por esta visão o abençoado parou com alegria saudou aquelas formas familiares de que guardava muitas memórias o corno cinzento o jugo largo rocha vidente e o culto do abutre cujo belcume se ergue sobre os outros montes como um telhado mas acima de tudo vibara a montanha de fontes termais que com a sua caverna da árvore satapani tinha preparado uma primeira casa para os sem-abrigo o primeiro descanso no último caminho de samsara para o nirvana e aqui fica um um bocadinho do primeiro capítulo do famoso o peregrino camanita o tal livro que terá eventualmente influenciado Hermannessas Carverocidardo pronto espero que tenham gostado por aqui me fico por hoje espero voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de um outro autor galardoado com o promenade Nobel de Literatura para passem muito bem